Sim, 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 é verdade, o Santos está bem ameaçado nessa temporada de 2023, é fato. Acho que quando começou a temporada, e nós estamos ainda começando a temporada, algumas pessoas falaram assim, pô, Rica, mas eu acho que o Santos esse ano aqui pode cair. Eu falava, peraí, isso é meio, né, está exagerando um pouquinho, né, pô. Não, o Santos esse ano aqui vai cair para a Série B. Eu falava, pô, isso aí é coisa de torcedor meio pessimista demais e tal. Mas aí nós vamos assistir os jogos, o Santos vai lá e o Santos não ganha uma, né, o Santos tem uma vitória no ano. Perdeu dois jogos, empatou três e, assim, sábado nós tivemos um jogo contra o Palmeiras que não dá para aceitar, né. Foi 3x1 o Palmeiras, podia ter 4x5x0 pro Palmeiras, porque o Santos assistiu o Palmeiras jogar, no primeiro tempo o Santos não existiu, o Palmeiras não jogou o seu melhor futebol, não fez esforço, e o Santos não combate, ele não tem força para combater o Palmeiras. Nós estamos falando de um grande Palmeiras, estamos, mas assim, o Palmeiras não fez um jogo espetacular, o Palmeiras não jogou o fino da bola, nem nada. O Santos não consegue sequer criar, levar perigo ao adversário. É um Santos que empata em casa com a Ferroviária, é um Santos que empata em casa com a Água Santa, é um Santos que não consegue fazer gol, tem muita dificuldade, é um Santos que, é verdade que não está tomando porradas grandiosas, até porque está jogando no Campeonato Estadual, nós estamos falando aqui de Mirassol, nós estamos falando de São Bernardo, de Água Santa, Ferroviária, não estamos falando... Quando pegou o Palmeiras, tomou uma cacetada, ganhou o primeiro jogo do Mirassol, se eu não me engano, o gol foi no finalzinho quando o Mirassol não fez isso. Vou até puxar aqui, acho que foi no finalzinho o gol, foi depois dos 90, já foi quase 50 minutos o gol do Mirassol, se não, era outro em paz, não tirei vitória nenhuma durante o ano, perde do Guarani, enfim. Mas esse jogo contra o Palmeiras me deixou um pouco preocupado, porque eu sempre espero o teste Avera, para ver o que esse time vai jogar na hora que o adversário for interessante, que a casa estiver cheia, que todo mundo estiver assistindo, o que esse time vai jogar quando for exigido dele o melhor dele? Se eu jogo os Campeonatos Estadual, os times tendem a jogar meio que... Ah, vamos lá. Tem muita gente assistindo, tem muita repercussão, o adversário é uma bosta, ninguém me influencia em porra nenhuma, eu sei que eu vou me classificar e tal, mas o Santos já está ficando numa situação que ele já está olhando para a zona de rebaixamento do Campeonato Estadual. E é inadmissível, por pior que seja o time do Santos, é inadmissível que o time do Santos olhe para a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Nenhum time grande tem o direito de flertar com a zona de rebaixamento no Campeonato Estadual. Nós estamos falando de times de Série B, Série C, Série D. Esses times não podem rebaixar um time grande, em nenhuma hipótese. Então, por pior que seja o time do Santos, se você considerar que ele é tão ruim assim, eu não acho, eu acho que ainda não se encontrou. Por pior que seja, por mais problemas que tenha, flertar com a zona de rebaixamento de um estadual é inadmissível. Então, sim, o Odair pode ter problema, embora a culpa não seja só dele. O Santos tem aí o São Bento pela frente, depois o São Paulo. Então, o caminho não é dos melhores. Ainda tem o Corinthians para enfrentar, ainda tem o Santo André fora de casa, o Santo André é um time chato. Então, eu começo a temer pelo futuro do Odair, porque, evidentemente, se o Santos entrar em uma zona de rebaixamento do Campeonato Estadual, não tem um Cristo que segure o treinador. Porque, pô, imagina, um time do tamanho do Santos. No ano pós a morte do Pelé e tal, pô, todas as homenagens, todo o foco em cima do Santos e tal, o Santos vai começar a fazer, flertar com uma situação dessa, é realmente de fuder. Então, este futebol do Santos hoje, que flerta com o rebaixamento do Campeonato Estadual, é, evidentemente, um forte candidato a flertar e cair no Campeonato Brasileiro. Então, ou o Santos entende que é o elenco, e aí vai do torcedor, eu acho que o time do Santos é fraco, mas não é tão fraco assim, ou o torcedor entende que é o técnico, ou o torcedor entende que é a diretoria, ou o torcedor entende que é o urubu que foi enterrado lá com o sapo na Vila Belmiro. Cada um entende o que quiser. Mas alguma coisa, em alguma direção, precisa ser feita. Porque se o Santos esperar junho, julho, agosto, para falar, não, e realmente fudeu, não vai dar, pode ser que realmente não dê mais tempo mesmo. Então, aquela brincadeira do começo do ano, os meus amigos falavam, ah, o Santos vai cair, eu falava, não, gente, peraí, também não é assim. Hoje eu estou começando a entender que talvez seja assim eu que estou sendo otimista. Porque o time do Santos não reage. E não é porque são cinco, seis jogos, não é isso. O ponto é a maneira que se porta num jogo do tamanho do jogo contra o Palmeiras, no Morumbi, lotado e tal. Esse jogo aqui, irmão, você tem que jogar que nem o Santos. E eu vi uma vez na minha vida o Santos jogar de forma constrangedora, que foi contra o Barcelona. Já vi o Santos jogar mal, mas de forma constrangedora contra o Barcelona. Nesse momento, eu tenho visto o Santos flertar com o constrangedor quase todo jogo. De criar muito pouco, de jogar muito pouco, de se impor muito pouco. E, peraí, gente, nós estamos falando de um dos maiores times do mundo. Então, eu acho que o Santos precisa se exigir um pouco mais do que isso. Não só em termos de jogador, de investimento e tal, mas até a postura de quem está lá e que pode jogar mais do que está jogando lá, embora tenha o fator contusão, azar, etc., que tenha acontecido sim. O Santos tem perdido jogadores do nada. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Mas, ainda assim, ainda que sejam garotos, são garotos do Santos. Vocês têm que ser melhor do que os garotos do São Bento, do Água Santa, etc. Caso contrário, vocês não podem jogar no Santos. Então, passou um pouco já da hora do Santos começar a entender que, olha só, eu não sou saco de pancada de campeonato estadual. Isso não existe. Nós estamos jogando no Santos. E parece que me falta... Parece a impressão que eu tenho olhando de fora que falta esse entendimento para alguns jogadores do Santos. Ah, o time é ruim, então a gente vai se virando aqui e tal. Não, não. Você não joga em igualdade de condição, contra a Água Santa, São Bernardo. Você não joga em igualdade de condição. Você entra em campo. Se você estiver com 11 anões aleijados, você entra em campo jogando como o Santos. Você é o Santos. Você tem uma camisa que você está vestindo que o adversário tem que respeitar e você tem que se postar. E isso eu estou sentindo falta. O Santos não se posta como o Santos. Ele se posta como um time que entende as limitações que ele tem e que se dane a camisa que ele está vestindo. Tipo assim, ah, eu sou um time limitado. Foda-se, você é o Santos. Você joga, pelo menos, tomando a iniciativa e pelo menos diante de um clássico onde você pode, ah, eu vou ficar um pouco mais atrás porque o time do Almeida é muito forte, eu não estou bem. Tudo bem. Mas quando você tem a bola, você tenta fazer o gol. Não. O Santos, no primeiro tempo, por exemplo, não tentou fazer o gol. Como é que você não tenta fazer o gol? Você quer ganhar o jogo de que jeito? Você quer perder de pouco? Desde quando é aceitável que o Santos entra em campo para perder de pouco? Não me parece isso razoável. Então, neste momento, eu acho que o Santista alerta, ligou o alerta e não ligou à toa, não. Porque, realmente, a coisa está complicada. Os próximos dois, três jogos aí, eu diria a você que tem até perigo, infelizmente, para o bom Adair Helman que acabou pegando a bucha ali, mas vai ser difícil você convencer conselho, caralho, de manter tudo como está num time flertando com o rebaixamento de campeonato estadual. e até a próxima.